Após término com cantora Isa, grávida de Nala, jogador Yuri Lima, pai E o que traiu, volta a frequentar a casa da cantora Pelo menos confirmou aí um representante da assessoria da cantora, gente E negou que eles teriam reatado, viu gente É uma coisa assim que é a reação que eu faço agora da galera que tá todo mundo aí falando Hum, sei não, viu Tá muito suspeito esse negócio aí É a reação da galera aí fora, hein Eu fiquei sabendo desse bafo E foi a primeira coisa que eu também pensei, ó lá Já votou com ele Pois é, gente É o que tá rolando aí Pra você que caiu de paraquedas nessa história Tá em coma e acordou agora, né meu querido Chega mais, vou dar uma resumida pra você O cantor aí, ó Yuri Lima, que é do Mirasol, gente Ele quer... o que ele é, gente? Ele é noivo, ele é casado, namoro... Ele tava junto com a Isa aí, gente Engravidou a menina e resolveu num dia assim, de repente, do nada Quem tá entediado resolveu mandar mensagem pra ex dele Uma ex que ele tinha aí, ó Antes de conhecer a cantora Isa, gente Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês Mas foi mais ou menos desse jeito aí E Yuri e Isa se conheceram desde o finalzinho de 2022, gente Começaram a namorar no início de 2023 E olha só, 2024 Já são papai e mamãe de Nala Que já já tá aí, viu E nesse meio tempo, uma terceira figura Com uma serpente que invadiu o jardim do Éden Kevlin Gomes, criadora de conteúdo pra maior Passou a receber mensagens do jogador Yuri Que estava namorando com esse mulherão, gente E ainda grávida da filha dele, olha Se ele não aceitar Jesus, ela vai morar com ele Pois é, e antes que essa tal de Kevlin, ó, viesse a público Contando pra Deus e o mundo Soltando os cachorros, gente Veio Isa, é Isa que tem um bom relacionamento com pessoas sufoqueiras Por aí, gente Falou mesmo, em um vídeo aí, ó Que ela foi traída mesmo E que ela não tava mais junto com o pai da filha dele Tá bom, gente? Olha uma coisa que eu falo pra você Quem é essa tal de Kevlin na filha do pão perto de Isa? Ai, bicha, tá? Então solta logo esse vídeo Ai, eu tô chocada Eu tô na pista E nada a minha bala, que delícia O quê? Pois é, já prevendo o circo de horrores Que viria após tamanha revelação Isa, por meio desse vídeo Já deu a entender que Kevlin Gomes apareceria mesmo querendo o Ibope De trazendo uma bagagem de mentiras Revelações e o que mais a gente ama Os prints comprometedores Pra que vocês me vissem e ouvissem de mim Que eu e o Yuri Lima O jogador Nós não somos mais um casal Eu queria, enfim Parar por aqui E pedir só pra vocês respeitarem o meu momento Porque afinal de contas eu tô grávida E eu nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora É um show de horrores, assim É um circo mesmo Sabe? Circo mesmo De gente Querendo Fama De mentiras expostas De decepção Sujeira Isso vai acontecer Isso é inevitável Então eu resolvi vir aqui falar A pior coisa que eu fiz Foi de ter vendido o revólver do meu marido Porque eu tinha largado uma bala na cara dele Caráter Ele nunca teve Atentem aos sinais Disse uma internauta revoltada Enquanto isso ele jogando bola Nem imaginando a granada que vinha em direção dele E por fim, gente O que eu fiquei sabendo Olha só, gente Que com desenrolado essa história toda Que até a cantora MC Mirella Olha só Veio a público revelando Que eu tô recebendo também Uns direct do Yuri, gente Olha aqui E que ela só apareceu mesmo agora Pra revelar quem andou recebendo Pra chutar esse bafão assim, gente Porque do nada assim Ela resolveu Feder pro lado dele Olha só E hoje, recentemente Agora essa semana Confirmado mesmo Por um integrante da assessoria da cantora Que sim O jogador voltou a frequentar A casa da Isa Olha, gente Aquela coisa que fica assim A gente pensando Questionando assim, né Tudo errado Tudo errado Olha só que desgraça Parar de filmar isso Vou parar Ai, meu amor Ai, tomara que não, né Porque eu não perdoaria, não Mas você não pode engravidar, meu amor Você não pode engravidar E ela ali, ó Carrega um filho dele Ali serão pra sempre Uma família Eternamente Doa quem doer, gente Mas olha só Segundo informações Um integrante da assessoria da cantora Confirmou que sim Tá frequentando de novo a casa dela, gente Mas que não reataram, não, tá É somente o pai mesmo Ali comparecendo nos últimos instantes Da gravidez da mãe Tá bom, gente? Mas e você? O que você achou de toda essa história cabeluda, hein, gente? Deixa aqui nos comentários O que você achou E você perdoaria? Sim ou não? Uma traição, hein? Deixa aqui nos comentários Se quer receber o seu comentário Sua louca Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like E se inscreve no canal E não esquece de ativar o sininho Pra você receber a notificação Do próximo vídeo Eu vou logo ali Mas eu volto com outros vídeos Pra vocês Beleza, gente? Um forte abraço Um beijo E tchau, tchau, hein Traíra Tem cara de traíra Ai, já falei pra você cuidar da sua vida, hein Ai, me deixa